Uma pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Equilíbrio Brasil nesta quarta-feira, com uma amostra mais ampla do que aquelas que têm sido apresentadas pelos tradicionais IPEC e Data Folha, indicou a liderança do presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial. De acordo com o levantamento, o atual líder tem 44% da preferência contra 39% de Lula. O número de pessoas consultadas e cidades pesquisadas pelo Equilíbrio Brasil é bem maior do que aquele que tem sido registrado nos mais recentes levantamentos feitos pelo Instituto IPEC e Data Folha, por exemplo. De acordo com o Equilíbrio Brasil, foram ouvidas 11.500 pessoas em 1.286 cidades entre os dias 20 e 22 de setembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais. Um grupo de pessoas vestidas com camisas do Partido dos Trabalhadores está sendo investigado pela Polícia Civil por conta de um possível ataque com motivação política contra pessoas que faziam campanha para a deputada federal Bia Kicis. O grupo teria aberto um saco plástico e jogado uma caixa com abelhas para atingir apoiadores da parlamentar. A informação foi divulgada pela coluna Namira do site Metrópolis. De acordo com o relato da ocorrência, o grupo de apoiadores de Kicis estava na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, quando foram vistos por eleitores do PT, que passavam pela plataforma inferior. Após o grupo de petistas encontrar os apoiadores da deputada, uma caixa com as abelhas foi solta e houve correria. Os integrantes da equipe que fazia campanha para Kicis registraram a ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal e foram ouvidos. Ao site Metrópolis, o presidente do PT no DF, Jacir Afonso, disse que não havia manifestação oficial do partido quando ocorreu o possível ataque. Candidatos à presidência aproveitaram as horas que restaram até a noite desta quarta-feira para se prepararem para o último debate da campanha antes do primeiro turno a ser realizado pela Rede Globo. O evento é considerado importante por ocorrer tão próximo do pleito quando parte dos eleitores indecisos finalmente define o seu voto. Os candidatos que vão comparecer são Jair Bolsonaro, Lula, Soraya Tronik, Simone Tebit, Ciro Gomes, Felipe Dávila e Padre Kelman. O debate está previsto para começar às 10h30 da noite. Quatro províncias da Ucrânia podem ser anexadas à Rússia nos próximos dias. Donetsk, Luhansk, Zaporizia e Kersson, segundo reportagem da CNN. Os territórios foram parcialmente ocupados pelas tropas russas e referendos foram aplicados para que a população pudesse decidir se quer ou não ser anexada ao país vizinho. A Ucrânia diz que os referendos são fraudulentos e ilegais, pois os cidadãos foram obrigados a decidir sob a mira de uma arma. Há relatos de moradores que fugiram dessas regiões dizendo que foram forçados a marcar cédulas na rua. Imagens mostram autoridades instaladas na Rússia levando urnas de casa, em casa com homens armados e reboque. Acredita-se que, em questão de dias, o presidente russo Vladimir Putin irá proclamar a anexação desses territórios. O ato acontecerá mais de uma semana depois do discurso do líder russo, que ameaçou usar bombas nucleares para defender o seu país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, surpreendeu os participantes de uma conferência sobre a fome na Casa Branca nesta quarta-feira ao perguntar se na plateia estava Jackie Walosky, uma congressista republicana que morreu no último mês de agosto. A republicana, representante do estado de Indiana, morreu em um acidente de carro e havia promovido um projeto de lei bipartidário para realizar a conferência. O site da emissora de rádio pública, NPR, lembrou nesta quarta que o presidente e a primeira-dama, Joe Biden, emitiram um comunicado em agosto manifestando suas condolências. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, tentou hoje desviar a atenção do equívoco de Biden.